O corpo do cantor Nahim, encontrado morto aos 71 anos na manhã desta quinta-feira, foi velado em uma cerimônia aberta ao público em São Paulo na mesma noite. Fãs, amigos e familiares compareceram ao evento, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Andréia Andrade, ex-mulher de Nahim, se despediu do artista acompanhada dos três cachorros dele. Atendendo a um desejo do próprio Nahim, o caixão foi colocado no chão para que os animais pudessem dar o último adeus ao tutor. A apresentadora Mara Maravilha esteve presente e comentou sobre a perda do grande amigo. Eu lembro que todos os contatos que eu tive com o Nahim, sempre uma pessoa muito bacana, como colega, como ali nos bastidores, nunca reclamando de nada, sempre muito humilde. E resumindo, eu penso que só Jesus mesmo, é dele e para ele. E a gente está aqui de passagem. E o Nahim, nessa passagem, ele deixou a luz, a luz em nós. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.